Fala galera, Paulo aqui com mais um vídeo pra vocês e olha só, eu decidi fazer esse vídeo porque tem um token, tem um jogo baseado em NFT que tá bombando no CoinMarketCap, no YouTube e na net em geral, nesse exato momento. Como sempre, eu fui atrás das melhores informações e notícias, principalmente no exterior, sobre o projeto e o projeto tem bons fundamentos. Mas, mas, mas... Apesar de todos os bons fases que eu irei te passar e as qualidades desse projeto, ainda é um jogo muito recente e deixa aquela dúvida na gente. Será que é um scan? Ou será que é uma mega gema que vai fazer sua carteira ter um pump? Então vamos lá pessoal, direto ao ponto aqui, o jogo é o Crypto Chips. É um jogo recente, foi lançado agora, não tem nenhuma semana. Seu market cap é de 40 milhões de dólares, que é um market cap baixo no setor de games e no momento tá caindo 33%. Mas essa queda aqui é referente às pessoas fazendo os saques lá, né? De suas, de seus tokens pra vender e assim lucrar com o jogo. Porque, pra quem não sabe, esse é um tipo de jogo em que você recebe dinheiro real só por estar jogando. Crypto Chips é um jogo online baseado em non-fugible token, ou seja, NFT, que recompensa os jogadores com dinheiro real enquanto eles jogam. Basicamente, no jogo você vai comprar alguns navis, né? E como esses aqui que eu tô mostrando pra vocês. Claro, tem um custo aqui em dólares, são vários e vários tokens pra você adquirir um. Só que, jogando durante o dia, ele te recompensa outros tokens, que é o token C-Chip. E as pessoas recebendo esses valores, a depender da quantidade, podem sacar. Se eu não me engano, o mínimo é 100 e o máximo é 1000. Sendo que, no momento agora, o preço do token é 40 centavos de dólares. Eu estou pensando em entrar nesse momento aqui, lembrando sempre que não é uma dica de investimento, não é uma indicação. Mas é no momento de queda, né? Principalmente desse projeto que, apesar de ser bastante novo, eu dei uma pesquisada bastante aprofundada. E vi que tem um bom fundamento de seguir adiante. Ele parece ser uma cópia barata de outros tokens que tem por aí, como CryptoCars e entre outros. Mas, os desenvolvedores estão de nota 10. Apesar de não ter a auditoria da Certiq, ele já tá com a auditoria técnica, né? Da KYC, isso basicamente é um ISO 9001 das criptomoedas. E também, eu dei uma olhada aqui no valor, nas quantidades de tokens bloqueados. Praticamente, 30% da quantidade dos tokens estão bloqueados em várias carteiras. Olha, tokens, cripto chips bloqueados. 400 mil. Resgate, desbloquear, contagem regressiva. Daqui a 755 dias. Ou seja, mais de dois anos para determinada carteira aqui poder sacar. Tem mais aqui, 200 mil. 724 dias. 694 dias, tá vendo aqui? Para essa carteira desbloquear os tokens. E, no momento agora, a quantidade circulante é de 68 milhões. Lembrando que o supply total é de 100 milhões. Mas, 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 nunca chega a isso. E eu vi também, em uma plataforma que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem algumas queimas. Que não são, rotineiramente, né? São esporádicas, mas já faz alguma diferença, né? Para você que é holder e tá guardando a moeda ali, guardando o token. Para com que ele venha a se valorizar com o tempo. Eu vou até mostrar aqui, ó. A quantidade de holders que tem no momento. Em menos de uma semana, já tem 20 mil holders. Ou seja, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, ó. Vem aqui no site, BS6can. Depois que você concluir de assistir meu vídeo. Dê uma olhada. Que esse número aqui vai aumentar com certeza. Eu vou até atualizar aqui, ó. A página na frente de vocês. Ó, já tá atualizando. Tá crescendo o tempo todo. Esse aqui é um projeto que logo, logo vai dar um pump, um boom gigantesco aí. Porque até o momento, não tá no radar das grandes massas. Porque também é um projeto muito recente, né, pessoal? Mas, setor de games. Se você acompanha o mercado de criptomoedas, eu não preciso nem falar nada, né? O servidor deles deu uma falha por ter muitas pessoas jogando. E eles mandaram lá no Twitter que tava consertando a falha e tal. E no outro dia já tava tudo resolvido. Por mais que isso aqui seja um scan, isso aqui seria um scan a nível assalto a banco. Bem elaborado. Porque tá muito bem feito. Tá com cara de ser realmente algo sério, algo honesto. E eles cumpriram isso aqui, ó. Pra vocês... Pra quem são os jogadores em si, ter a função de saques automáticos, né? Porque isso faz... A pessoa não tem que ir lá pedir, não. Botar a quantidade de 100, 500, 1000. Sendo que o que eu acho que eles tão um pouco deixando a desejar é porque como as pessoas podem sacar 1000, se um negócio desse chegar a... Se o token chegar a 1 dólar, já vai ser 1000 dólares por jogador. Fazendo com que o preço caia muito. A oscilação, né? A variação do token seja muito agressiva. Eles poderiam... Claro, vendo isso na visão de investidor. Mas na visão de jogador, quanto mais você puder sacar, melhor pra não deixar seus tokens presos, né? Porque aqui o token também pode chegar a zero. Enquanto você não sacar, você perder a sua grana toda. Mas, no geral, entre 0 a 100 eu dou uma nota de 90. Porque é um projeto que vem mostrando muita, muita seriedade, né? Gente, você compra os barcos, vai jogar, ganha seus tokens diariamente. E quanto mais navios e barcos, melhor. Porque aí você vai, de certa forma, render mais tokens. E assim você pode transferir pra sua carteira Metamask e assim revender. Lembrando que pra adquirir um navio, nesse momento, tá quase o valor de 250 dólares. E nas whitelists, na pré-venda, tava muito mais barato. Mas ele rende praticamente 10%, mais de 10% ao dia, sendo que os navios de entrada aqui, né? Então, com pouco tempo, você chega no Breaking Evil, que é o valor que você investiu, você retorna e daí pra frente é só lucro. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui. O projeto tem menos de 7 dias. Foi lançado agora no dia 21 de dezembro. E hoje, por ser dia 30, tem uns 9 dias. É um projeto recente, mas é de gamers, né, pessoal? E vem andando muito certo, vem entregando tudo certinho. Vem mostrando clareza nas suas negociações e também nas suas tomadas de decisão aqui. Tem muitos tokens bloqueados. O supply baixo e só tem 68% de circulação. Então, é mais um projeto pra gente diversificar a carteira. E se for interessante pra você, se você já tem vários tokens de gamers, analisar se é realmente, se vale a pena e fazer um aporte, né? É um projeto recente, né? Pode ser aqui um golpe ou pode ser uma mega gema. Mas, se você gosta de diversificação na carteira, é bom ter alguns tokens, né? Voltado pra games, porque isso é o que tem feito muita gente rica nos últimos meses. E vem entregando tudo certinho. Então, me demonstrou confiança. É claro, eles podem pegar esse dinheiro aqui e sumir do dia pra noite. Não tem auditoria da Certiq e alguns detalhes ainda importantes. Mas, entrar moderadamente, principalmente pra diversificar a carteira. Se você já tem tokens de games, beleza. Mas se você não tem nenhum ainda, você estudar, analisar e ver que é interessante. Eles têm algumas etapas aqui ainda pra cumprir. E, olha, eu não posso falar, não posso dar certeza que você vai ganhar dinheiro com isso aqui. Porém, aqui tá vendo aqui o stake impulso. Mas, na verdade, já tem basicamente um stake enrolando, né? Porque quando você compra um barquinho desse aqui, galera, e aí você coloca ele pra jogar e ele tá fazendo o seu dinheiro render mais de 10% ao dia, sendo que, poxa, comparado aí a investimento tradicional, é 10% se brincar num ano, né? É de alto risco. Porém, se você está disposto a correr o risco, grandes recompensas irão chegar até você. Então é isso, galera. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu subi aqui pra YouTube. Convido você também a deixar um comentário, uma sugestão, alguma dúvida que você tenha, que pode ter certeza que eu vou estar respondendo a todos. Eu sou o Paulo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.